Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Formigueiro e eu trouxe aqui, gente, uma dica muito legal que eu tenho certeza que vai ser, pode ser, que seja muito útil pra você. Você já tentou fazer uma ganache, uma trufa e ela ficou com esse aspecto, ficou desse jeito, parecendo que talhou, que sua receita deu errado? Olha aqui, ela fica parecendo com o aspecto de talhada, com gordura, né, a gordura separa, tá perdido. Não, não tá perdido. Normalmente é falta de líquido e basta você hidratar, tá tudo pronto. Ó, vou colocando aqui o líquido, aqui no caso eu tô colocando o creme de leite e vou misturando. Quando for misturando, ela vai hidratando. Olha como que já tá mudando o aspecto. É só mexer com bastante intensidade que ela volta, ó. Agora dá uma olhadinha nesse ponto. Perfeita, né? Nem parece ser a mesma. Então fica aqui a dica. Pensou que perdeu, perdeu nada, é só você hidratar. E, opa, outra coisa. Hidratação, gente, não é só com creme de leite. Você pode usar o suco, alguma bebida. O importante é você adicionar o líquido na sua ganache, que ela fica assim, perfeita. Fica a dica. Salva aí. É isso, gente. Todos os ingredientes e muito mais você encontra no Marte Minas, o maior e mais completo atacado em varejo de Minas Gerais. Tchau.